World changer, history maker World changer, history maker Finalizando mais um levantamento aqui 2 mil hectares mapeado Ele caiu Não foi nada no barulho da foto ali do aplicativo Aqui nessa área aqui tem a Cailândia Cailândia é um aranhão O sol tá ali ainda Finalizando a última missão E é finalizar e descer pra casa A última missão aí Já são 17h38 Ele tá finalizando aqui Fica pra ali E o sol tá ajudando ainda Era pra eu ter terminado já essa área Só que aí só consegui começar o voo a partir de meio dia E aí eu perdi tempo pela manhã Tava meio fechado Querendo chuviscar E aí não deu pra subir o drone Mas aí graças a Deus tá dando certo Finalizando aqui a área Da manhã Da manhã descer pra outra É um estreito maranhão Aqui tá a base A base de voo Instalada Nessa área aqui que eu tô É a área do vizinho O raio de voo onde eu tava Não deu pra pegar o canto aqui da propriedade E aí tive que mudar Peguei permissão aqui pra fazer voo Nessa área aqui Da agricultura Aqui foi colhida agora Pouco tempo A soja O raio de voo Quase seis horas da tarde E nós finalizando aqui a área Dia de voo Dois mil hectares O sol tá ali ajudando ainda Tranquilinho Quase fechando Fechar pra ir pra casa Sol lá ajudando ainda E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri